Com bastante responsabilidade, 2020 será o ano, na minha opinião, em que nós temos a melhor equipa sempre da EFAPEL e logicamente isso também acresce a responsabilidade, sendo sempre o principal objetivo de voltar a Portugal. Mas todas as outras provas, a começar já no próximo dia 11 na Colômbia, vamos ter uma atenção especial e vamos sempre para vencer, porque a nossa ambição é essa, é vencer. A fórmula para que isto possa acontecer é efetivamente podermos ter a sorte de conseguir bons patratadores, que é o nosso caso, ter a EFAPEL como suporte básico e quase único em termos financeiros deste projeto, uma grande empresa, e depois ser sério e profissional dos anos e vai-se mantendo, e as coisas acontecem por naturalidade, não há nenhum segredo. Basicamente é trabalhar para que os patrocinadores continuem a apostar no ciclismo, é o que temos feito. O principal agradecimento vai para duas entidades, basicamente, que são os patrocinadores que suportam todo este projeto, com especial destaque para a EFAPEL, e os nossos apoiantes e os nossos, digamos, adeptos. Porque sem adeptos não faz sentido desistir uma equipa desta envergadura. Então só os adeptos nos apoiam todos os dias, é um nosso agradecimento também para eles. Música 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 Música